Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E, se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar a pasta de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Agora, galera, o próximo desafio é o colete partes de monstro do cubo, tá? Esse desafio você precisa de 50 partes, né? Do monstro do cubo. E pra você fazer isso, você precisa cair aqui no cubiverso. Meu cubiverso ele se põe aqui na coleta sombria, na coleta complexa, né? Esse dourado aqui com aro roxo. E você precisa matar. Basicamente, você precisa matar os bichos. E matando os bichos, eles vão dropar as partes aí dos monstros. Aqui, pra mim, como eu tô no laboratório de batalha, só pra ensinar vocês como que faz esse desafio, ele não vai dropar, se eu não me engano, ele não dropa, ó. Ele não dropa a peça, né? A parte. Então, eu vou puxar uma partida só pra mostrar pra vocês, que é coisa bem simples. Aí, galera, já puxou uma partida aqui. E como vocês podem ver, aqui tá diferente já. Ó, o cubiverso nasceu aqui na cidade da Cordilheira, tá? Então, ele se põe em lugares aleatórios pelo mapa, tá? Um local do mapa. Então, é só você ir lá e fazer essa missão de coletar partes que eu vou mostrar pra vocês agora. Aí, galera, vamos lá. Vamos ver se eu dou conta, né? De fazer esse desafio, né? Pelo menos pegar uma parte só do monstro pra mostrar pra vocês. Ó, peguei uma arma aqui. Agora, vamos matar esse bicho. Vamos ver se ele vai dropar a parte. Aqui, ó. Dropou uma parte aqui, ó. Partes de monstro do cubo. Eu peguei 5. Acabei de pegar 5. E você vai ter que matar vários pra você pegar aí 50, beleza? Pegou 50, você já completa seu desafio tranquilamente, beleza? E sim, são 50 partes do monstro do cubo. Eu peguei só 5 ali. Beleza? Alguns dropam 3, alguns dropam 5, alguns dropam 1. Então, você tem que matar e pegar as partes do monstro, ó. Amigão, eu vou acabar morrendo pra você, bebê. Vamos com calma, hein? Bom, fez isso. Desafio completo, beleza? Bom, galera, muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite. Use o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo. Eu ensino a fazer todos os desafios. Tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias e tem a live da loja de itens. Todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E falou!